Então eu quero agradecer aqui, mais uma vez, estar aqui em Porto Alegre, onde eu sou tão bem recebido. É uma alegria poder falar para vocês. Vamos falar aqui sobre os nossos caminhos no mundo, especialmente da espiritualidade. Como a espiritualidade pode nos ajudar nesse nosso percurso aqui na Terra. A questão que eu tenho para propor é, você é feliz com a sua vida? Você é feliz do jeito que está? Porque muita gente me procura para dizer que não é feliz e que quer ser feliz. E quando eu pergunto, mas o que você faz para ser feliz? As pessoas ficam meio perdidas e a maioria responde assim, mas já fiz de tudo, mas nada dá certo. O já fiz de tudo é muito genérico, eu pergunto, mas o que é o tudo? Aí tem sempre aquele riso nervoso, ah sei lá, essa resposta não é uma resposta válida. Então eu fiquei pensando, como é que pode pessoas que têm uma boa espiritualidade, que praticam o caminho espiritual, não saberem por onde vão? E algumas chegaram a me dizer que na realidade o problema estava com Deus. Porque Deus é que colocou essas coisas nos caminhos delas e então, a partir desses caminhos que Deus quis, e elas são obedientes à vontade de Deus, as coisas não funcionam na vida delas. Muito pouca gente, com quem eu converso aí de norte a sul do país, fora do país também, se coloca na posição de responsável pelos seus próprios passos, e isso é grave. Então eu comecei a pensar, bom, se você não assume responsabilidade pela sua vida, como é que você quer ser feliz? Deus nos deu de presente o livre-arbítrio, mas com o livre-arbítrio vem a responsabilidade. Nós temos a liberdade, mas a liberdade traz a responsabilidade. Não existe liberdade irresponsável, isso não é possível. Nós cansamos de ver em diversas religiões aí, que Deus, no final, quando nós morrermos, vai vasculhar os nossos atos para saber se fomos bons ou maus. Colocando assim, de forma genérica, para todas as religiões. Ora, se Ele vai vasculhar os nossos atos é porque Ele considera que nós somos responsáveis. Não faz sentido Deus investigar os meus atos, julgar os meus atos, se a culpa era dEle mesmo, não é verdade? Porque se tudo o que eu fiz a culpa era de Deus, então como é que eu vou ser julgado? Eu não tenho culpa nenhuma. Então abre a porta do céu que eu quero entrar agora. Mas em nenhuma religião é assim. Então alguma coisa existe aí. E o que existe é o livre-arbítrio é acompanhado da responsabilidade. Nós escolhemos. Todo mundo que tem o raciocínio, a capacidade de raciocinar. Aqueles que estão de posse das suas faculdades mentais, todos nós temos o poder de decidir. Claro, uns mais, outros menos. E aí eu diria que a nossa culpabilidade está dentro dessa medida que nós temos de decidir. Obviamente um bebezinho de colo não vai poder decidir por enquanto. Mas existe alguém decidindo por ele, que são os pais. Mas logo, logo ele vai tomar as rédeas da própria vida. E será responsável por aquilo que ele decidir. Ninguém vai poder se responsabilizar por você diante de Deus. Mas, se você não tomar decisões, outras pessoas vão tomar por você. E aí vem uma coisa interessante. Quando você morrer, você não vai poder jogar a culpa nessas pessoas. Porque foi você que permitiu que elas decidissem por você. Então, o caminho da felicidade começa por aí. Entender que o livre-arbítrio é uma liberdade que vem com responsabilidade. E essa responsabilidade que está no poder de decidir, que é tomar as decisões para nossas vidas, ela existe em três tipos. Eu consigo ver três modalidades de decisões que nós somos obrigados a tomar. Que deveríamos tomar. Não é que somos obrigados. Não somos obrigados a nada. Deus nos deu liberdade. Mas deveríamos tomar. Primeira, decidir no que focar, no que se concentrar na nossa vida. Nós escolhemos as áreas que nós queremos colocar as mãos, que nós queremos caminhar, que nós queremos viver. Tem tanta coisa no mundo, não é? Mas nós temos um poder de escolha. No que focar? Segunda coisa, como interpretar os acontecimentos da nossa vida? Como interpretar os fatos por que passamos? Eu posso ter uma visão derrotista? Eu posso ter uma visão neutra? Eu posso ter uma visão otimista? Eu posso querer aprender com aquilo que me acontece? Ou eu posso simplesmente jogar a toalha e falar, não é pra mim? Estou muito cansado, estou muito triste? Deus não me ama, eu vou ficar aqui mesmo no chão. Sobre isso a gente já conversou, o pessoal aí que é assinante do meu canal do YouTube, já conversamos na semana passada, lá em São Paulo, na palestra de São Paulo, sobre como Deus espera que nós nos portemos. E vimos que tem gente que, diante de uma dificuldade, congela. Diante de uma dificuldade, tem medo. Diante de uma dificuldade, desiste. Desiste até da própria vida, não é? E vimos que essa não é exatamente a atitude que Deus espera da gente. E, por fim, o terceiro tipo de decisão que nós deveríamos tomar são as ações. Agir. Como agir? É uma escolha nossa. Como atuar no mundo? Como atuar na nossa casa, no nosso trabalho? Como atuar na igreja? Como atuar na caridade que queremos fazer? Então, essas três modalidades de decisões, nós deveríamos tomar. Ninguém deveria tomar por nós. Nós somos seres racionais. Estamos no gozo das nossas faculdades mentais. Então, essas decisões deveriam ser tomadas por nós, não por outra pessoa. Está certo? E aí vem a questão, mas por que Deus nos deu essa liberdade? Por que Ele nos deu livre-arbítrio? Por que a liberdade de decidir o que fazer aqui na Terra? Porque é a partir da nossa liberdade que nós aprendemos. A gente sabe que tem um dito popular que a vida é uma grande escola. Isso é verdade. Nós estamos aqui para aprender. Estamos na Terra para aprender. E como aprender? Ora, a gente só vai aprender a partir das decisões que nós tomamos. Decisões para o bem ou decisões para o mal. Pode ser que nós aprendamos com o prazer ou aprendamos com a dor. Normalmente, o ser humano tem um problema. Aprende muito mais com a dor do que com o prazer. Então, a partir das decisões, nós aprendemos. Aprendemos a nos aproximar de Deus. Como se aproxima de Deus? Através da busca pela santidade. Termos genéricos. Toda religião diz isso, né? Da iluminação, da purificação, da santidade. É isso que eu quero dizer. Então, você só tem como se santificar a partir de experiências concretas na sua vida. Essas experiências, esse aprendizado, só vem a partir das decisões que você toma. Então, não adianta você querer se fechar num quarto e dizer, não vou viver mais. Cansei, muito difícil. Daqui eu não saio mais. Ora, não é para isso que você veio à Terra. Não é para isso. Aí, uma vez, me perguntaram assim, mas e esse pessoal que vive enclausurado? Monges, freiras, até em outras religiões. Ora, eles tomaram uma decisão de viver a partir da experiência da oração pelo mundo, pelo próximo. Então, ali, eles não estão fechados para uma nova experiência. Eles estão vivendo uma experiência diferente da nossa, mas que eles decidiram que era a experiência com a qual eles deveriam contar. E ali, eles têm desafios. Notem, ninguém é uma ilha. Eles vivem em comunidade, enfrentam uma série de problemas. Então, também é um aprendizado. Porque ninguém está isolado aqui. Ninguém é Robson Cruzoé. Nós estamos aí convivendo com os outros. Então, cada um escolhe a forma com que vai aprender nessa vida. O importante é aprender. E nós aprendemos pelo prazer ou aprendemos pela dor. Isso é básico. Bom, olhando para a Bíblia, eu decidi tirar alguns trechos aqui. Nós temos aqui, logo na carta de São Tiago, uma carta que eu gosto muito, eu acho que é sensacional. Santiago era duríssimo. Nessa carta, então, ele demonstra quão disciplinador ele é, mas os conselhos são muito sábios. E diz assim, o título, logo no capítulo 1º, Aprovação amadurece a fé. Ou seja, você passa por experiências para que a sua fé cresça. Para que você cresça como ser humano. Ele diz assim, meus irmãos, fiquem muito alegres por terem que passar por todo tipo de provações. Pois vocês sabem que aprendem a perseverar quando a sua fé é posta à prova. Mas é preciso que a perseverança complete sua obra em vocês, para que sejam homens completos e autênticos, sem nenhuma deficiência. Então, o que ele quer dizer? É aprendendo no dia a dia, é a vivência, é estar no mundo, é tomar decisões, ser testado a partir das decisões que você toma, ser provado a partir dos caminhos que você trilha. E aí sim, nós vamos ver quem tem fé e quem não tem. Quando você é posto à prova, você pode demonstrar a Deus o seu amor ou outra coisa. É isso que São Tiago está dizendo. Então, não dá para se esconder. Não dá para fugir dos desafios. Tome as decisões. Quer ser feliz? Tome decisões. Ah, mas eu tomei muita decisão errada. Como tudo na vida é uma questão de prática. Tome mais decisões. Quanto mais decisões você tomar, mais entendido do assunto você vai ficar, não é verdade? Mais à vontade você vai ficar. Mais confortável em levar a sua vida adiante você vai ficar. Erros e acertos todo mundo comete, tá? Todo mundo. Nisso vem a questão. Sem trilhar o caminho, sem viver a vida, não dá para mudar nada. Então, o que Deus nos pergunta é, se você está insatisfeito, você tem vontade de mudar? Mas quanto de vontade você tem? É pouco? É muito? As mudanças realmente só acontecem na vida daqueles que dão um basta. Não aguento mais. Vou mudar. Querem ver um exemplo que é muito bonito? São Francisco de Assis. São Francisco tem uma passagem que é fantástica. Onde ele dá o basta em praça pública. Ele queria fazer o bem. Ele queria ser um missionário. Ninguém compreendeu. Seu pai não compreendeu. O bispo da cidade não compreendeu. Ninguém compreendia aquilo. Ele é filho de um comerciante muito rico. E o que São Francisco faz em plena praça pública? Durante o dia para todo mundo ver. Ele diz, tudo bem. Mas minha decisão já está tomada. Então, tudo que é de vocês eu vou devolver agora. Ele tira a roupa, fica inteiramente nu e devolve ao seu pai. Devolve a cidade e ó, vai embora. Radical, né? Porque pra ele era o basta. Era aquilo ou nada. E ele não ia deixar ninguém decidir por ele. Ele tirou a própria roupa do corpo, jogou no chão e foi embora. E aí pensaram o quê? É louco. Mas talvez esse é o tipo de loucura que nos falta. Muitas vezes nós temos muito medo de fazer as coisas. Não vou dizer que nós vamos ser corajosos como São Francisco, porque realmente era muito acima da média. Mas nós devemos ter coragem de trazer as coisas pra nós. De decidir. E muita gente tem medo de... Até nem que não vai dar certo, mas de ver alguém falar assim, Ih, ó, você não dá uma certa, você não dá uma dentro. O pessoal da tua família fala, Ih, tudo fracassado. Mas na verdade, o que é o fracasso e o que é o sucesso? Isso também varia de pessoa pra pessoa. Não existe um padrão do que é fracasso e do que é sucesso. As pessoas, às vezes, acham que fracasso é ser pobre, sucesso é ser rico, financeiramente. Mas isso talvez não seja uma verdade. Madre Teresa de Calcutá, será que o sucesso pra ela era ser rica? Claro que não. Mas ela era uma mulher de extremo sucesso. Por quê? Sucesso nos objetivos que ela elegeu pra vida dela. E aí nós passamos a uma outra etapa. Se você quer ser feliz, tenha os seus objetivos. E esses objetivos têm que ser claros, cristalinos, bem definidos. É outro problema que eu tenho visto com o pessoal aí, onde eu vou pregar, onde eu vou fazer palestra, onde eu vou rezar. As pessoas dizem pra mim, não, eu não tenho certeza do que eu quero. Ah, eu quero ser feliz. O objetivo é esse, é. Mas isso não quer dizer nada. Pra ser feliz, o que precisa acontecer? É isso que interessa. Vamos lá. Concretamente, quais são os seus objetivos? Onde você quer chegar? Se você não sabe onde quer chegar, como chegar? São Francisco sabia onde queria chegar. Ele queria evangelizar. Ele queria montar uma comunidade que tivesse esse estilo de vida. E ele conseguiu. Padre Pio sabia onde queria chegar. Tinha objetivos grandiosos, como, por exemplo, construir um hospital pra cidade dele. E você sabe onde quer chegar? Então, como partir em direção a algo que você não conhece? Que você não sabe onde é? Que você não sabe onde fica? Quando a gente vai pra algum lugar, a gente vai viajar, a gente tem o endereço, né? Do lugar onde a gente vai ficar. Sem esse endereço, não adianta você partir. Então, pra evitar que nós fiquemos dando voltas, nós precisamos ter o ponto de chegada. Esse é o objetivo, esse é o resultado que você espera ver. Ora, quando eu vou escrever um livro, eu começo o livro já sabendo onde eu quero chegar, o que eu quero dizer e qual é o final do livro. Pra mim, se eu não tiver a história na minha cabeça, eu posso não ter desenvolvido a história, isso dá muito trabalho, mas o final do livro eu já sei. Antes de começar, eu sei qual é o final do livro que eu quero apresentar. Senão, eu não vou chegar a lugar nenhum. Vou ficar dando voltas e mais voltas e ficar decidindo finais? Não, eu parto com o final em mente. E nós temos que fazer isso, a gente tem que sair com o final em mente. Pra não nos perdermos dessa caminhada. Aqui, São Tiago também tem um conselho interessante. E ele compara as pessoas que ficam muito na dúvida, que não decidem, que não têm clareza, com as ondas do mar. Ficam pra um lado, pro outro, à medida que os ventos vão soprando. E ele diz, essas pessoas não conseguem nada de Deus. Olha só como é interessante. Ele diz assim, Todavia é preciso pedir com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado pro outro. Quem é assim, não pense que vai receber coisa alguma do Senhor, pois é indeciso e instável. Quem é indeciso, quem é instável, recebe zero do Senhor. Aqui. É bíblico. Se você não sabe o que quer, como é que você vai receber alguma coisa? Como é que você vai ter sucesso em alguma coisa, se você nem sabe o que é? É preciso começar com um objetivo na cabeça. Podem ser vários objetivos, não tem problema, mas tem que ter um objetivo na cabeça. Porque as nossas decisões, em consequência, as nossas ações, elas são voltadas para esses objetivos, para a consecução dos objetivos. se não, não faz sentido. Se não, não faz sentido. E aí eu digo, atingir os objetivos, isso é o sucesso. O sucesso não é ser ator da Globo famoso. O sucesso não é ser bilionário. Não. Pode ser que isso não faça a minha cabeça, pode ser que isso não me interesse. Pode ser que não me interesse. E aí, ontem, brincando com os meninos lá em casa, com as crianças, eu percebi que as crianças, os meninos gostavam muito de carro, e entendem de carro bem, sabem marca, velocidade, motor. Os meninos de seis anos de idade, né? E começaram a me fazer perguntas, falaram, eu não entendo desse negócio não. de carro não. Aí eu, eles perguntaram assim, mas você, você não gosta? Eu falei, não, eu não gosto de carro. Não me interessa, eu não gosto. Mas a gente pode, eu posso pesquisar, a gente pode brincar. Aí eles ficaram me olhando assim, assustado, não é possível, duvido. Não. Se a gente gosta, você gosta também. Não é? E aí eu me toquei, e olha como as pessoas são, elas generalizam, desde berço, desde pequenininho. Quer dizer, aquilo que eu elegi como, nossa, é o paraíso pra mim, eu olho pra outra pessoa e penso, ele gosta da mesma coisa que eu, né? Não, claro que não. De onde eu tirei essa ideia? E aí eu gastei um tempo explicando pra eles, não, eu posso até me interessar por vocês, mas eu, eu não gosto. E você sente que não faz sentido pra, pra, pra os meninos. Quer dizer, não, como ele não gosta? Como assim? Tão legal, né? Mas as pessoas são assim. Então, o que é sucesso pra uma pessoa, não é pra outra. O que eu considero como sucesso, de repente você não considera. Mas uma coisa é básica pra todo mundo, o sucesso pra cada um, é o cumprimento dos seus objetivos. Isso não muda. se você cumprir todos os seus objetivos, você vai dizer, eu tenho sucesso. Ou se você cumprir 80% dos seus objetivos, também, não sei, você vai dizer, eu sou uma pessoa de sucesso. Quando eu coloco, quando entra o ano, e aí eu peço licença pra vocês, porque eu tenho uma visão particular do ano, meu ano começa no dia 26 de agosto, todo ano, eu falo isso pras pessoas, meu ano novo começa dia 26 de agosto, na realidade começa ao meio dia 18 do dia 26 de agosto, foi a hora que eu saí da barriga da minha mãe. Então ali começa o meu ano novo, meio dia 18 do dia 26 de agosto. E eu coloco os meus objetivos pro ano. Se eu percebo no final do ano que eu consegui traçar pelo menos 70% dos meus objetivos, eu fico muito feliz e digo, meu ano foi de sucesso, sucesso absoluto. Se eu não consigo, eu fico triste. Falo, poxa, eu não consegui. Então esse é um padrão, você está dizendo como eu faço. E aí, claro, eu vou falar com Deus, vou me queixar, vou também querer que Ele me dê alguma luz, pra que eu possa tomar novas decisões. Mas Deus não vai decidir por mim, entenderam? Ele vai querer a minha companhia, vai querer dialogar comigo, mas Ele vai me observar pra ver como eu vou me valer da minha liberdade, do meu livre-arbítrio. Claro, se eu peço a Ele sabedoria e discernimento, Ele vai dar. Ele vai me dar uma luz, Ele vai me dar uma dica. Vem por aqui, vem por aqui. Mas a decisão até nesse ponto é minha. Eu vou ou não vou? Eu quero ou não quero? Outro exemplo, com relação às orações e textos. O anjo da guarda muitas vezes me aparece e me diz assim, quero que você vá rezar em tal lugar. Eu posso dizer pra ele, não vou, não tenho interesse, não vou, tô cansado. Ponto. Ele não vai me responder. Ou eu posso dizer pra ele, eu gostaria em vez de ir em tal lugar, ir no outro. A decisão, no final das contas, é minha. Eu tenho conhecimento do que Deus pretende com aquela situação. Eu tenho que atingir um resultado. mas no final, o caminho sou eu quem vai dizer. Então, nós temos que dialogar com Deus, pedir sabedoria e discernimento para decidir. A decisão é nossa. Deus sabe e Deus quer que seja assim. Mas Deus quer ver resultado. E o resultado bom pra Deus é, no final da caminhada, você santificado. santificado. Agora, como você vai chegar lá? Cada um vai chegar através do seu próprio caminho. A salvação é uma coisa individual. A salvação é individual. Cada um tem que fazer por onde. Assim que é. Então, nossos objetivos. Aí, outra coisa interessante, o sucesso não decorre de um fato isolado. O sucesso não decorre de um fato isolado. Se você pegar a biografia de várias pessoas importantes, você vai notar que foi um processo. Foi um conjunto de objetivos menores que foram sendo atingidos e chegaram, então, a um objetivo maior. Ninguém nasce pronto da noite pro dia. Quando o Michael Jackson explodiu lá, falou, Michael Jackson, meu filho adora o Michael Jackson. Pai, o Michael Jackson é muito famoso, pai. Falei, é. E ele adora o Thriller, o álbum mais famoso, mais vendido do mundo em todos os tempos. E aí, as pessoas olharam o Michael Jackson e falaram assim, nossa, o cara estourou com um álbum só, né? Ele tinha mais de 10 anos, mais de 15 anos de carreira, rapaz. E as pessoas são incapazes de entender isso. Ele vinha trabalhando há 10 anos, 15 anos. A gente trabalhava há muito mais tempo. O dono do Walmart, Sam Walton, ele conta no livro dele que ele trabalhou durante 20 anos para atingir o sucesso com o Walmart, mas que quando o Walmart foi sucesso, os caras olharam para ele e falaram assim, olha que coisa, isso é muito sortudo, né? Da noite para o dia ficou milionário, olha que beleza. E ele morreu de rir, falou, da noite para o dia são 20 anos, né? As pessoas são incapazes de olhar isso. Então, as pessoas vêm trabalhando há muito tempo. Pode ser que aquele trabalho não apareça, mas a pessoa tinha um objetivo e ela estava trabalhando por isso, o tempo todo, o tempo todo lutando. Então, não pense que existem uns favorecidos no mundo enquanto você não é. Não é verdade. Se a pessoa chegou lá, ela chegou lá com muito esforço. Muito esforço. Sabe? Ah, mas o Messi estourou muito novo, olha só, ele nasceu com esse talento. Não, ele treinava desde que era neném. Teve que sair da Argentina cedo, ralou num país que não era o dele. Tendo uma vida de adulto quando era criança, vocês estão entendendo? Olha a dificuldade dele. Porque ele era obrigado a cumprir treinos como se trabalho fosse. Então, não é da noite para o dia. Não foi, ah, caiu no meu colo do céu. Não, isso não acontece. Se você olhar bem a história da pessoa, você vai ver. Sofreu, lutou muito e teve coragem, enfrentou, persistência, paciência, tudo isso faz parte do sucesso. Mas da noite para o dia de mão beijada, não conheço nenhum caso. Não conheço. É muito bonito quando aparece na televisão. Mas antes de tudo isso, como foi? É isso que eu sempre procuro fazer. Pelo que aquela pessoa passou? Quais foram as decisões que ela tomou? Com certeza boas e mais. Porque na vida a gente aprende só com experiência. Experiência pessoal. Para experiência nós temos boas e mais decisões. Nós aprendemos com ambas, só com as mais decisões que a gente aprende. Mas com as boas também. A gente tem que olhar para o que dá certo. Então, essa questão nossa é nós temos objetivos. É importante que você tenha objetivos que não te limitem. Que não te amarelo. marrem onde você está. Mas é importante também que esses objetivos não sejam megalomaníacos. Não sejam mirabolantes, enlouquecidos. Eu explico por quê. Se o objetivo é muito pequeno, você vai caminhar pouco. E não é isso que Deus espera de você. Se o objetivo para o momento que você está vivendo for assim, algo gigantesco, absurdo, também não vai funcionar porque o seu cérebro, seu inconsciente lá vai dizer assim, esse é maluco. É uma fantasia. E aí lá no seu inconsciente ele vai ficar, isso é uma fantasia, fantasia não vai se realizar. E você não vai conseguir. Então, a sabedoria está em você começar a eleger objetivos que são grandes para o seu momento agora, mas que são para atingir em determinado tempo. Atingido esse objetivo, bota o sarrafo, como se diz lá no salto com vara nas Olimpíadas, joga o sarrafo para cima. Mas tem que ser num ponto que seus olhos consigam enxergar o sarrafo, senão como é que você vai passar? Entenderam? Então, nenhuma coisa nem outra. Objetivos grandes, mas não enlouquecidos e nem pequenos demais. Os objetivos pequenos demais podem ser degraus que você coloca para poder acender. Isso não é problema nenhum. mas não devem ser o ponto final, a estação final. Isso não. Senão você vai ficar congelado ali. E isso acaba causando depressão em muita gente. As pessoas falam que atingir esse objetivo não tem mais nada para fazer. E aí vai vivendo naquele marasmo porque não se impõem novos desafios. Então, é constante porque Deus não é estático. E como Deus não é estático, o mundo, que é a criação dele, também não é estático. é tudo dinâmico, se transforma a cada segundo e, como a gente pode ver, se transforma muito rápido. Nós também somos criaturas em transformação. Temos que acompanhar nesse ritmo. Não podemos querer ficar estáticos, omissos, congelados, com medo. Essas coisas não nos servem. Não nos servem. Não faz parte da nossa vida. Eu me lembro quando eu era pequeno. Eu era competidor na natação já bem pequeno, seis anos, fazia a par da equipe. E um dia eu cheguei para treinar e vi uns garotos pouco maiores do que eu atravessarem debaixo d'água a piscina de 25 metros. A piscina que nós treinávamos ela era de 25 metros no começo quando eu tinha seis anos. E eu olhei aquilo e fiquei encantado. Falei, nossa, aqueles garotos mergulharam, atravessaram a piscina inteira debaixo d'água. Na minha cabeça aquilo era impossível porque quem teria fôlego para fazer aquilo? E eu não via os adultos fazendo. E eu pensava assim, é impossível. Mas um dia o impossível caiu na frente dos meus olhos. Cheguei o garoto atravessou olhando para o garoto e falei, esse garoto é um pouco mais pouca coisa na hora que eu. Ah, não é possível. E o garoto atravessou tranquilo. O outro foi lá e atravessou também. Eu falei, também posso. Veja como ser humano é interessante, né? A gente é muito desconfiado e medroso. Mas na hora que alguém faz você fala assim, pera, por que eu não posso fazer isso aqui? Aí eu falei assim, não, agora antes do treino também vou fazer. Na primeira volta eu vou debaixo d'água e vou conseguir. Aí eu falei, cheio de determinação. Não consegui. No primeiro dia eu não consegui, no segundo eu não consegui, no terceiro eu não consegui. Eu sei que uma semana depois eu consegui. Cheguei esbaforido, quase morrendo do outro lado, mas cheguei. Aí, quando eu levantei d'água eu estava numa alegria louca, né? Eu estava sem errar, estava numa alegria, o técnico me olhando assim, na piscina falou, vem cá, que palhaçada é essa aqui? É para nadar por cima, rapaz, está brincando, vai aquecendo. Mas a minha alegria era tão grande que eu nem, né? E aí eu pensei assim, nossa, eu posso fazer isso, olha só, eu posso fazer, eu consigo. Aí ficou aquela coisa, um monte de garoto, aí um dia um garoto sujeitou assim, quero ver quem faz 50. Pô, 50 ninguém faz. Eu quase morri no 25, o cara vai fazer 50. E, eventualmente, um dos meninos fez 50. Aí eu falei, também posso. também posso. Eventualmente, passei a fazer 50. E aí um dia, eu me lembro de estar numa piscina de algum clube lá com meu pai, e eu falar para ele assim, pai, eu faço 50 metros debaixo d'água. Ele falou, 50 metros, caramba, 50 metros debaixo d'água, um moleque desse tamanho. Aí ele ainda me olhou, eu falei, claro que não, rapaz, para de besteira. Eu falei, pai, eu faço, não, eu vou te mostrar. Aí eu fiz. Quando eu cheguei a cara dele, a cara assim, do tipo assim, como é que é, não é possível. Quer dizer, aí você descobre que não é só criança que olha para alguns obstáculos e fala, isso não é possível. Os adultos têm muito disso, você fala assim, não, não é possível. Mas é. Isso acontece muito nos esportes profissionais. Me lembro que, na natação mesmo, era impossível nadar aos 100 metros livres abaixo de 50 segundos. Hoje em dia, a final toda, se você pegar a final dos 100 metros nas Olimpíadas, todo mundo nadar abaixo. Todo mundo. Aliás, nadar abaixo dos 49, senão nem se classifica. Então você vê, mas por quê? Porque as pessoas começaram a introjetar isso nas suas cabeças. É possível sim. E aí, quando você começa a ter essa atitude do é possível, as coisas realmente se tornam possíveis. Nós temos uma barreira mental. Nossa, nós colocamos barreiras. nós temos objetivos rasos. Semana passada, eu estava lá em São Paulo, fazendo o texto no Santuário da Mãe dos Aflitos. E cheguei antes, deu tempo de assinar os livros e deu tempo de conversar um pouco com o meu amigo o Padre Anderson, que é o reitor lá do seminário. Gosto muito dele. Minha missão começou lá em São Paulo com ele. O Padre Anderson estava conversando comigo. Quando eu olhei, eu vi que o santuário agora é todo bonito, todo fechado, cadeira para todo mundo, o ar-condicionado central, naquele ar-condicionado industrial. Eu falei, está bonito demais. E eu olhei aquilo e falei, poxa, esse ar-condicionado, rapaz. Aí ele falou, sabe qual é a história desse ar-condicionado aí? Eu falei, não, como é que é? Ele falou, olha, eu sou missionário, então eu vou a muito lugar. E aqui você sabe, a gente tinha uns ventiladores, um calor desgraçado lá em Santo Amaro, é um dos bairros lá da cidade de São Paulo, é onde o Santuário da Mãe dos Aflitos fica. Ele falou, você sabe que aí eu olhava aquilo e falei, meu Deus, está todo mundo morrendo de calor, aqui eu mesmo vestido de padre para fazer a missa, morrendo de calor. Mas aí eu começava em comunidades longe, de São Paulo, no interior, em outros estados. Certa vez, cheguei em uma comunidade muito pobre, quando eu entro na igreja, a igreja tinha ar-condicionado. Aí perguntei para o padre, como é que vocês conseguiram botar a água? Com a doação do pessoal aí. A gente se mobilizou. Aqui não tem dinheiro. Não, mas essas coisas você tem que entender que é da vontade de Deus a gente progredir, então o dinheiro aparece. Ficou meio assim. Foi em outra, ar-condicionado. Mas como é que você colocou o ar-condicionado aqui? Mesma história. E assim foi. Aí ele falou, não, lá vai ter ar-condicionado. Aí ele falou que ainda teve aquela, sai quando ainda tem aquela dúvidazinha assim, porque lá cabem o quê? Dentro do que eles fecharam, cabem umas 6 mil pessoas, ar-condicionado para 6 mil não é igual a ar-condicionado para 600. Ele ainda titubeou. Eu falei, pô, mas para 6 mil? Aí ele falou, não, vou dar, quer saber, vou tomar uma decisão. A decisão é, aqui vai ter ar-condicionado. Aí ele tomou a decisão. A decisão é assim, o objetivo é, o ar-condicionado no santuário. Não sei como vai ser, mas eu já tomei a decisão. Aí ele falou, mas não adianta tomar a decisão, eu tenho que agir. Primeira coisa para fazer, bom, primeira coisa é que eu tenho que saber que tipo de ar-condicionado cabe aqui dentro, como é que é, quantos eu vou ter que colocar, não é isso? Foi conversar com o pessoal que é técnico, que é da área, começou a pesquisar. Notem, não tinha um centavo. E aí um chegou para ele e falou assim, o padre é o seguinte, esse lugar é muito grande, é igual a uma indústria, não dá para colocar o ar-condicionado que você está habituado a ver. Eu tenho que colocar o ar-condicionado industrial, aquele negócio monstruoso mesmo. Ah é, quanto custa? Uns 500 mil. Aí que vem a fé do homem. Ele falou, não tem problema não, nós vamos conseguir. Deu aquela balança, você balança, tomou a decisão, vai até o final. Aí ele falou, vai estar. Em, sei lá, um ano, está lá o ar-condicionado. Está lá. E ele olha, orgulhoso, ele fala, você vê, no começo eu achava que era impossível. Se aquelas pessoas das comunidades mais carentes, mais pobres, menos provável de encontrar o negócio, eu não tivesse ido lá e visto que eles podem, eu não ia falar, eu não posso. Agora como eu vi que gente com muito mais dificuldade que eu conseguiu, como é que eu não vou conseguir? Aí eu brinquei com ele, falei, isso é que é bonito, né? Você sabe, você sabe que eu estou escrevendo sobre essas coisas. Ele falou, Ah, é, tá, flitou. Você é bonito demais isso. Posso usar lá? Ah, claro, fala lá. Então, assim, todo mundo que está nessa parte missionária, se você for perguntar, eles têm umas histórias assim. Claro, a gente atribui a bênção de Deus, mas Deus só dá a bênção para aquele que age. Deus detesta o preguiçoso, Deus detesta o omisso. No Apocalipse tem a passagem, se você é morno, eu vou te vomitar, seja frio ou quente. Tá lá. Mas mais ou menos, não. Deus não quer mais ou menos decisão. Não seja como a onda aqui, como o São Tiago diz, indeciso, não ganha nada. Tá aqui escrito, não fui eu que escrevi. Então, na hora que você decide, você toma ação. Não é isso? Você vai. Levanta o sarrafo e vai embora. E aí que vem a questão. Se você se assusta com aquilo que vem te acontecendo, você para. Não. Deus é persistência. Deus quer saber. Você enfrenta ou não enfrenta. Então tem que ter persistência. Em direção ao seu objetivo, persistência. Agora tem que ter inteligência. Você não é animal racional? Claro que é. Se você é racional, você tem que, ó, raciocinar o que está ali passando. E Deus está de olho em você para ver se você faz isso. Vamos ver se ele toma cuidado aqui. Vamos ver se ele vai agora seguir pelo caminho certo. Não dá para lá. E aí, Deus fala, está de olho. Toma a decisão aí, meu filho. Vamos ver como é que é. Aí é que vem a situação. Você vai tomando decisões para atingir o seu objetivo. E vai agindo, agindo, agindo. O que acontece quando você age da forma um e de novo, e de novo, e de novo, aquilo não funciona. Aí é que vem. Uma coisa é persistência. Outra coisa é insistir no erro. Deus quer que você tenha o discernimento entre as duas coisas. Ele quer ver se você sabe ser persistente, mas ao mesmo tempo, se você sabe quando deve mudar. Se você sabe quando é a hora de olhar para aquela ação e dizer assim, essa ação não funciona, vou tomar outra. A hora de você falar assim, é, esse caminho, eu tentei tudo que eu podia aqui. Eu joguei meu máximo aqui, aqui não deu. Ou aqui não é para mim mesmo. Não desisti do meu objetivo lá na frente, mas eu vou dar outro tipo de caminhada. Aí isso se chama flexibilidade. E Deus gosta. Porque se você prestar atenção numa tempestade, durante uma tempestade, aquelas árvores que são duronas, elas, ó, pum, elas não têm flexibilidade para suportar o vento, então, ou as suas raízes são muito fortes ou elas caem. Um bambu, por exemplo, não cai. Ele é flexível. Ele sabe se portar numa tempestade. Então, Deus quer persistência com inteligência. vamos fazer as ações que a gente vai chegar lá. Mas na hora que você vê que aquele tipo de ação, você tentou uma, duas, três, com muita força, botou tudo que era seu lá não dá certo, vamos mudar. Vamos chegar no objetivo que a gente elegeu, sim. Mas vamos mudar. Vamos adaptar. Vamos estudar. Vamos perguntar para alguém. Tem que perguntar para alguém. Tem que pesquisar. Para isso, tem inteligência. Nós somos seres racionais. Então, nós temos que ter persistência, paciência, porque não adianta desistir e falar assim, ah, não deu para mim, mas não. Paciência. Paciência. Persistência, mas flexibilidade. Inteligência. Sabedoria no conduzir a coisa. Mas também não é para jogar a toalha logo, né? Apanhei uma, apanhei duas, aí já joguei a toalha. Não, você estava todo ali, você está de corpo e alma ali, você tentou, fez tudo mesmo. Então, vamos pensar. Tem uma outra forma de atingir aquilo ali? Vamos pensar. E assim a gente vai. Adaptabilidade. Aliás, os biólogos dizem, são as criaturas que melhor se adaptam ao meio ambiente que sobrevivem, não é isso? Então, a gente também tem que se adaptar. o mundo é muito rápido, a gente se adapta. Ah, mas eu estou velho, eu não estou mais para isso. Então, você vai perecer. Velho ou novo, se adapte. Velho ou novo, tenha objetivos claros, novos objetivos, vamos adiante. Porque se fosse para você estar acabado, Deus já tinha te levado da terra, você está aqui ainda. Você está aqui ainda porque tem coisa para fazer, entendeu? Como é que funciona? a escola não acabou, você não passou de ano, ainda não foi promovido. Então, tem coisa. Então, se tem coisa, vamos achar, vamos fazer, mostrar serviço para Deus, falar, estou trabalhando, estou lá em cima e eu quero, eu quero. Agora, esses objetivos são criados por quem? Por você. Mas como é que você cria esses objetivos? Por que que cada pessoa tem um objetivo diferente? Por que que para uma pessoa pode ser o máximo de sucesso ter um carro tal? Para outra morar em tal lugar, para outra ser milionário, para outra ser primeira bailarina do teatro municipal. Por quê? Porque cada um tem seus valores e suas crenças. Então, seus objetivos são montados a partir dos seus valores e das suas crenças. E como é que você chega nesses valores e crenças? O primeiro momento é a partir dos nossos pais, com aquilo que a gente aprende em casa. E aí que vem a importância de ser pai. Saiba que aquilo que você está passando para o seu filho nos primeiros anos, onde ele está em formação, vai influenciar nas decisões que ele vai tomar como adulto. Vai moldar a criança. Isso é bom, mas isso pode ser ruim, dependendo dos pais. E aí vem aquele famoso ditado, você não cria filho para você, você cria para o mundo, para fazer bem ao mundo. Então, passe bons valores aos seus filhos para que eles possam tomar boas decisões depois. mas passem também, junto com esses valores, essas diretrizes de que eles vão ter que decidir a vida deles. Não vai ter ninguém para decidir por eles. Até um certo ponto, tudo bem. Até um certo ponto, sim, porque são crianças. Mas depois, depende deles. E esse primeiro arcabouço vem dos valores que você recebe quando criança e das crenças que você, daquilo que você acredita, da tua fé que você recebe como criança. Fé, eu digo aí em termos genéricos, não é? Ah, eu sou ateu, não tenho fé, não. Mesmo um ateu tem uma fé, algo em que ele acredita piamente, nem que seja, Deus não existe, mas ele acredita naquilo, então é uma fé. Fé é isso, é crer. Crer. Entenderam? Nesse sentido que eu estou falando de fé, de crença. Então, depende desses valores. E aí vem uma coisa interessante, esses valores, a partir das experiências que você vive, eles podem ou não ser confirmados. São as experiências por que você passa que confirmam os valores. Eu posso acreditar que o bom é formar família, eu posso acreditar que o bonito na vida é me apaixonar, eu posso acreditar que o bonito é ter dinheiro, eu posso acreditar que o bonito é ser violento, eu posso acreditar que o bonito é subjugar o próximo, a minha vontade. Todos esses são valores. O problema com o ser humano é que existem valores que são bons e valores que são maus. E aí vem a situação. Você tem que eleger os seus valores bons e classificar aquilo que você considera como mal, para que você, então, veja os seus objetivos. aqueles valores que acabam sendo confirmados a partir da sua experiência, eles se tornam crenças e é através delas que você vai ser impulsionado a agir. Então, os valores são fundamentais. Agora, o bom do ser humano é que apesar de ser difícil mudar um valor, muito mais difícil mudar uma crença, é que nós podemos fazer isso ainda em várias etapas da nossa vida. Se você parar para analisar, você vai ver que existiam valores que você tinha quando era criança, quando era adolescente ou bem jovem. Hoje em dia, continuam sendo os mesmos? Existem valores que mudaram, não é verdade? você, a partir da experiência de vida, você parou para pensar e falou, opa, peraí, isso aqui não é bem assim, não. E passa a acreditar em outra coisa. E aí vem um pequeno desafio. Por que você não elege valores que vão lhe levar ao sucesso, à boa qualidade de vida? Elege valores que são úteis para que você tenha uma vida feliz. uma vida equilibrada. Reveja os valores que não te servem, que estão lhe fazendo mal. A gente só consegue quebrar uma crença quando a gente coloca em dúvida. E aí no momento que você coloca em dúvida, você precisa de experiências concretas com a sua vida para que aquilo se confirme ou não. mas isso você só vai fazer se você viver, se você colocar a cara tapa, como dizem, se você for para o mundo, se você agir. Eu tinha, vou dar um exemplo, eu tinha um valor e continuo tendo, que é a espiritualidade. vamos abstrair dos fenômenos pelos quais eu passei. Desde pequeno, eu tinha consciência, não era o caso dos meus pais, vou deixar claro, esse valor não veio dos meus pais, porque meus pais não viviam isso, eram jovens, muito jovens quando eu nasci, eu sou o primeiro filho deles. mas desde pequeno, eu tinha consciência de que o valor primordial para a minha vida era a espiritualidade. Eu, aquele garoto, não tinha como fugir disso, era um ser espiritual e assim, eu calculei que fosse ser a minha vida toda. E quando você é criança, é tudo para sempre também, você olha e fala é para sempre. Eu calculei a mesma coisa, bom, isso aqui é para sempre. Mas não vi aquilo nos meus pais, porque meus pais não eram religiosos, a minha avó era muito religiosa, a mãe da minha mãe, mas o resto, meu avô, marido dela também, gostava e eventualmente conversava comigo. Mas o resto não era ligado nessas coisas. Bom, era um garoto. E aí começaram a acontecer uma série de situações na minha vida e eu comecei a colocar em dúvida aquilo, será que isso vale a pena? será que vale a pena? Então, logo cedo, vou colocar aí, parece absurdo, mas é verdade, lá com 6 para 7 anos, eu já me deparei com uma situação, se aquilo era válido mesmo ou não. Por quê? De uma forma muito estranha, eu tive um tumor ósseo, quando ninguém na minha família havia tido sequer câncer. Não fazia nenhum sentido eu ter aquele tumor ósseo. Eu era atleta, competia, tinha uma vida saudável, a minha alimentação era altamente regrada. Para você ter uma ideia, eu era proibido de comer qualquer tipo de doce durante a semana. Eu só podia comer bala e doce no domingo. E mesmo assim, de dia, de noite não. Mas não era problema para mim aquilo ali. Então eu não era dado a guloseimas, não era exposto a nenhum tipo de situação química ou física que me demandasse a ponto de eu ter um tumor ósseo. E aí um dia eu desci com a minha babá para pegar o ônibus para a escola e não conseguia mais pisar. Não conseguia mais andar. Ela se assustou porque ela sabia que eu não era de frescura, que eu tinha uma capacidade de suportar dor muito grande desde pequeno. Não tinha esse negócio comigo. Mesmo porque se eu começasse a dar algum tipo de ah, isso aqui... Já apanhava logo. Minha mãe já batia logo para parar com essa frescura e acabou. Então lá em casa não tem um fresco. Não tinha. Nem meus irmãos, nem eu. Era assim, quando alguém reclamava é porque estava lá muito mal mesmo. Estava ruim o negócio. E aí a babá já se assustou, olhou para mim e falou o que houve que você não consegue pisar? Eu não consigo pisar. No final da história chegamos lá no médico e na radiografia era a tíbia, a tíbia, os principais ossos do corpo e só tinha um filete. O sujeito quando olhou aquele negócio falou assim, pixi, paz, feia coisa. E aí eu comecei a me questionar, mas de onde vem essas coisas? Será que fazem parte desse mundo espiritual que me ataca? Com qual eu luto? Eu era garoto, mano, sabia o que pensar. Mas eu ouvi as perguntas do médico para os meus pais, mas alguém tem alguma coisa na família? Alguém? Nada, nada, nada. Não, só aconteceu com ele, só aconteceu com ele. Ficou na minha cabeça, só aconteceu com ele, só aconteceu com ele. Eu falei que eu estou premiado, um monte de coisa, só aconteceu com ele. Como é que pode isso? E eu não sabia o que associar àquilo. E aí eu coloquei em dúvida. Logo de cara, criança. Graças a Deus, a experiência que eu tive com isso foi ótima. porque eu via, eu via as criaturas espirituais ao meu lado, no dia da cirurgia eu via eles do lado da cama, ficaram o tempo todo comigo. E aí eu pensei, de repente não é tão ruim como estão dizendo. Porque veja, eu tenho um conforto, eles dizem para mim que vai sair tudo bem, que eu vou voltar a andar, vou jogar futebol de novo. Mas aqui embaixo na terra, dizia assim, talvez você não jogue mais futebol, talvez não dê certo. uma lá dizia, eu falei, quer saber, eu vou ficar com uns de lá. Esse é um que eu tomei. Tinha que tomar uma. Pronto, o valor bom é esse, não me interessa se eles, sabe, se não vai dar, não quero saber, vou ficar com esse aqui. Porque esse aqui era mais legal, Esse aqui vai ser legal, então eu fiquei com esse. Essa experiência foi fundamental para a minha fé. Porque anos, poucos anos depois ainda, na pré-adolescência, na adolescência, fui testado com essa coisa de novo. De não ser aceito, de falar, não, esse tipo de dom aqui a gente não quer na igreja, vai embora daqui, não, esse não é para cá, vai embora, vai procurar tua vida, não, sai daqui, não quero uma pessoa como você. Mas aquela experiência e ter colocado em prova aquele valor da espiritualidade tinha sido fundamental para mim. Ali surgiu uma crença, a verdadeira fé de que o caminho era aquele ali. Foi ali. E quando fui provado e testado de novo, eu tinha na minha cabeça, eu vou ficar com aquilo que eu acredito. E fiquei. E estou aqui hoje graças a isso, porque eu não estaria. Mas vejam como os valores mudam. Poderia ter mudado esse. E o valor que mudou foi esse trauma de ser rejeitado na igreja, rejeitado, 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 vai procurar outro lugar. Eu nunca fui. Mas em mim surgiu essa ideia de que na igreja eu não seria aceito. Durante muitos anos ficou na minha cabeça. Eu não vou ser aceito na igreja. Como é que eu vou fazer? Mas eu gosto daqui. Mas como é que eu vou fazer? Mas eu quero ficar aqui. E eu senti, eu falei, é por aqui que vai. Mas não me queriam, e agora? E anos afim eu ouvindo, não é teu lugar, vai embora, não é aqui, não, 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 e aquela ideia se firmou em mim. E eu pensei, bom, não é meu lugar. Até que, na juventude, lá com meus 18, eu resolvi colocar aquele, aquela ideia, aquela crença, em prova. Parei para rever um monte de coisa na minha vida, pensando sobre a vida. Tenho esse defeito, ou virtude, fico pensando nas coisas, muito. E pensando aqui no dia, eu falei, você quer saber, eu vou eleger umas, umas crenças aqui, vou colocar em prova, esse ano. Agosto lá, é um mês que ferve, né? Começo a botar um monte de coisa na mesa para ver como é que vai ser meu ano seguinte. Esse agosto já passou, já botei um monte também, estou em teste, mas estou observando. Então, eu comecei a botar em prova, falei, não, essa é uma coisa que eu vou checar esse ano, agora vai ao rastro, vamos ver. Se não for, eu desisto, e tal. E aí foi que tudo começou a acontecer. Na hora que você decide que vai fazer, que você vai testar, as portas começam a se abrir de alguma forma, até onde você nem imagina. Porque Deus diz assim, agora gostei, agora ele levantou, agora vamos ver se ele vai mesmo. Então, vamos botar um negocinho aqui para ver como é que ele vai reagir? E eu fui atrás. Falei, não, agora eu vou. E fui atrás. E aí, para minha surpresa, eu fui aceito. já contei essa história algumas vezes, como foi, como não foi, mas enfim, aquilo quebrou aquela crença e fez nascer uma outra. Naquele momento, a crença é, é possível que em determinado ponto eu seja aceito. e a partir desse momento do indeterminado ponto eu seja aceito, surgiu um novo valor missionário de levar a espiritualidade das pessoas. Notem que coisa interessante, na hora que uma crença se quebrou, surgiu um novo valor e a partir daí uma nova crença. Mas isso só foi possível porque eu não me melindrei, porque eu questionei, porque eu fui atrás para ver se era aquilo que eu queria. Porque eu coloquei um novo objetivo. E esse valor do missionário ficou sendo trabalhado com várias experiências durante anos. Anos, literalmente. Porque apesar de eu ter aquilo no meu coração, eu falo, não, preciso testar um pouco mais, preciso testar um pouco mais. E não saía nem do meu bairro. Eu não aceitava convite de outros grupos nem para ir rezar em outro lugar. porque a nova crença ainda não estava sedimentada e a antiga ainda estava aqui martelando um pouco do não vai ser aceito. Entenderam? E aí com as experiências foram se confirmando, muita gente te convida, te convida, te convida, você fala assim, pô, estão me convidando é porque deve ser bom, né? É porque eu devo ter realmente alguma coisa para contribuir. Então, por que eu não vou lá? Por medo? Aí você começa a questionar, mas qual o problema? E aí surgiu essa nova questão que eu estou aqui, estou aqui nesse modo missionário, percorro um monte de lugar nesse modo missionário, que foi formado por aí, vai lá, dos 20 anos até os 23, 24, 25, mas que só foi confirmado 10 anos depois, com 35, 36, por aí. Então, a nossa luta é essa, é com nossos próprios valores e temos que conhecer os nossos valores, temos que analisar, analisa mesmo, coloca no papel lá de noite, quais são os valores bons que eu penso que eu tenho? Bota lá, família, trabalho, minha religião, bota lá, e no outro você bota assim, quais são os valores que eu rejeito, que eu não quero para mim, violência? intriga? Raiva? Porque os valores são sempre conectados a sentimentos também, vai colocando no papel. E aproveita e coloca em ordem de hierarquia, qual é o mais importante para você? Por que você coloca os seus valores em uma ordem de hierarquia? Para saber que na hora de tomar as decisões aquilo vai pesar mais. E para não se auto-sabotar, porque se há conflito entre valores, para você tomar uma determinada decisão e você não elege aquele que é mais forte, lá na frente você vai se auto-sabotar e a coisa não vai funcionar. Então assim, eu tenho na minha cabeça os valores atualmente e aí eu faço essa revisão todo ano, tá? Aí aprendi, todo ano eu vou lá e reviso, qual é a ordem de valores na minha vida? O que é importante para mim? Para eu saber como é que eu vou agir na hora, porque eu sei que Deus vai me encostar na parede. Quando você começa a andar, o caminho não é assim um tapete, tem buraco, tem pedra, você tem que aprender. E na hora que ele me encostar na parede, o que vai me segurar são os meus valores e as minhas crenças. Mas o que é mais forte do que o quê? Qual é o mais forte? Eu tenho que ter isso formado em mim, eu tenho que saber o que é mais forte, eu tenho que saber para que lado eu vou na hora que apertar. E às vezes a gente não tem muito tempo para decidir. há situações urgentes, de emergência, tem que ser rápido. Se eu errar a mão, aí eu perdi muito tempo, vou voltar lá atrás para dar uma volta, trânsito pesado, vai lá. Então eu preciso entender bem como funciona a minha cabeça, como funcionam os meus sentimentos. Quanto mais eu souber isso, mais controle eu vou ter na hora de decidir, melhores decisões eu vou fazer. então elejam os seus valores. Não estou dizendo que vocês têm que ter a mesma religião que eu, o mesmo valor que eu, não é nada disso. Mas elejam que valores são importantes para você, o que você precisa, o que você precisa ver na sua frente para que você tenha confiança. E se observe o tempo todo. Na verdade, o importante é que nós nos observemos, que a partir da auto-observação é que nós vamos crescer, nós vamos entender melhor os nossos valores, vamos entender aqueles valores que nós não queremos para a nossa vida e nós vamos tomar boas decisões. Então, isto é importante. Vamos sempre estar abertos e atentos. Como disse o Cristo no Evangelho, vigiai e orai. Não existe oração sem vigiar. E o vigiar é prestar atenção no que você está fazendo, olha para você, toma conhecimento de como você é, esteja sempre vigilante com relação aos seus atos, às suas decisões e não abandona Deus se você crer que Deus existe. Orai. A oração é a conexão do homem com Deus. Então, pede a ele sinais para te ajudar nas decisões. Ele não vai decidir por você, mas ele vai te dar sinais. Às vezes, os sinais são bem claros. Aceita os sinais dele, não tenha medo de seguir. Peça a ele como o rei Salomão. O rei Salomão podia ter pedido o que quisesse. A história na Bíblia está na Bíblia, em reis. O que ele pediu? Sabedoria. Porque com a sabedoria na mão, ele ia saber se guiar por esse mundo e assim foi. Então, nós também. Peça a Deus a sabedoria para decidir discernimento, para olhar as situações e entender de verdade o que está se passando. Muita gente olha a situação e não compreende nada, nada, nada. Então, a nossa ideia é essa. Vigiai, ou seja, toma consciência de quem você é. Quais são os seus valores? Quais são as suas crenças? Quais são os seus objetivos? Que ações você vai tomar? E orai. Pede a Deus que ilumine as suas decisões. Pede a Deus que te ajude a mostrar sinais, mostrando sinais para que você saiba decidir. Não só para o seu bem, mas para o bem de todos aqueles que dependem de você ou que estão à sua volta. Essa é a relação que o homem tem que ter no mundo. De responsabilidade pelos seus caminhos e seus atos. E, assim, responsável estar unido a Deus. Eu sempre que faço alguma coisa e decido, quero ver se dá certo, mas eu também pergunto a Deus está feliz comigo? Está bonito ou não está? Você gostou? Dá um sinal aí para saber se você gostou. é como a criança. Meu filho faz um monte. Quando ele sente que não está legal, ele pergunta assim, pai, está feliz? Não precisa nem falar, né? Só a cara já vai dizer. E ele vai corrigir e tomar outras decisões. Assim que Deus é conosco. Eu faço e pergunto para ele, pai, está feliz? E aí eu espero um sinal. Se o sinal for bom, eu vou refazer. E de repente, se aquele objetivo que eu coloquei, eu pergunto para ele, atingi o objetivo que sucesso está feliz, ele vai falar assim, não, eu vou, cancela e vamos para outro. É assim que é a nossa relação. O homem espiritual é assim. E a nossa diferença com relação às pessoas que não têm uma vida de espiritualidade é somente esse pai, você está feliz? É só isso. Porque as leis do mundo funcionam para todos de forma igual. como diz a Bíblia, chove na cabeça do bom e chove na cabeça do mal, meu amigo. A lei está aí. A lei da gravidade não prende todo mundo aqui na cadeira? Pode ter gente ruim, pode ter gente boa. Todo mundo está sujeito. Todo mundo não nasce de uma mãe? Todo mundo está sujeito. Todo mundo não morre um dia? Todo mundo está sujeito. Não interessa se é bom, se você é mau, se você acredita em Deus, não acredita. Vai ser assim para todo mundo. O mundo é muito democrático. É para todo mundo. Agora, a diferença daqueles que creem, daqueles que amam a Deus é olha para Deus também, pergunta, está legal assim? Me dá um sinal para saber se você está feliz comigo. Se esse objetivo não é bom, me dá um sinal claro aí que eu mudo. Flexibilidade. Então, o nosso caminho é esse. Tomar decisões e ter responsabilidade. Mas sempre conversando com Deus, dialogando com Deus. E aí? É esse? É assim? É o que eu faço. quantos objetivos já revi na minha vida depois de conversar com Deus e entender que não era aquilo que Ele esperava de mim, era outra coisa. E aí refaço tudo e crio novos objetivos. E a vida é assim. Ela é dinâmica. Mas tem que fazer com decisão. Tem que fazer com vontade. Tem que fazer com persistência. E ter paciência. Porque uma coisa é certa. Muitas vezes, muitas vezes, a demora em receber alguma coisa não significa que Deus não quer que você receba. Às vezes, Deus quer que você tenha paciência. E para isso, Ele segura o seu prêmio. Mas não significa que Ele não vai dar. Entendeu? Aí entra sabedoria, discernimento. Que, ao meu ver, são os dois grandes dons do Espírito Santo. Sabedoria, discernimento. É o que eu peço em toda oração, todos os dias, para que eu tenha. É o que eu peço para o meu filho, é o que eu peço para a minha família. Sabedoria e discernimento é, ao meu ver, o grau máximo para a gente conseguir viver aqui. Os dons, assim, de ouro do Espírito Santo. coisa que os grandes santos tiveram. Às vezes, eles nem eram mentalmente capacitados, assim, digamos, brilhantes. Mas eles tinham sabedoria. É o caso de São João Maria Vianney, cura d'Ars. Não conseguia se formar no seminário porque era burro. Literalmente burro. Tinha dificuldade de aprendizado. Não conseguia. Teve que haver influência de pessoas importantes para que ele conseguisse se formar. Mas quando ele foi exercer o sacerdócio dele, meu Deus, mandaram ele para uma cidadezinha chamada Ars, no raio que o parta da França, justamente para que não desse vexame. Esconde esse padre lá. É burro demais esse cara. Foi assim, mandaram ele para o raio que o parta. Lá não vai atrapalhar, não tem ninguém. Depois de alguns anos, multidões iam a Ars só para se confessar com esse homem. O burro. O que aconteceu aí? sabedoria de Deus. Era sábio como ninguém. A confissão com ele devia ser uma coisa tão extraordinária que as pessoas viajavam horas para irem até lá. E aí espantou os poderosos da época. Falamos, esse não era aquele sujeito lá que no seminário não fazia uma prova direito? Era o próprio meu. Era ele. como é que pode? Deus pode. O homem tinha um objetivo. O objetivo dele era ser padre e ser santo. Isso ele sabia que ele queria. E ele dava o jeito dele. Conseguiu as duas coisas. Porque ele era persistente, teve paciência, foi corajoso. E rezava a Deus pedindo sabedoria e Deus deu. Deus dá sabedoria àqueles que pedem. Dá. Aqui, ó. É bíblico. Também na carta de Santiago, no capítulo 1. Diz assim, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus ele dará porque é generoso. Não interessa se você é inteligente, se você é burro, se você não é, mais ou menos. Pediu e isso Deus gosta de dar. Lembrem-se de Santiago, lembrem-se do rei Salomão, lembrem-se do curador, é a melhor ferramenta que a gente pode ter. Claro, tem uns que tem mais capacidade intelectual que os outros, mas não significa que o fato daquele homem ser muito inteligente, não significa que ele tenha discernimento e sabedoria. Ele pode fazer um monte de asneira com a vida dele. Já viram muita gente inteligente assim, Já viram? Eu conheço alguns. Extremamente inteligentes e a vida deles é um desastre porque não tem sabedoria nem discernimento. Vale mais a inteligência ou a sabedoria e discernimento? É isso que eu digo. Então, temos que tomar decisões, ninguém vai fugir disso. Mas tomar decisões com sabedoria e discernimento, isso é uma maravilha. É bem melhor do que tudo. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Passei um pouquinho aqui do horário de novo. e vamos ver as perguntas, hoje tem perguntas. Obrigado.